Passa pelo corredor, evita as manos, por favor Se o WC queres ter Ignora toda a roupa suja, ou cheira a fraldas Não te assusta, tens de dar tudo por tudo pra viver Loud em casa, Loud em casa Vai, foge, empurra e salta O amor aqui não falta Loud em casa, Loud em casa O miúdo desciuda Este mundo tu não mudas Loud em casa, Loud em casa Loud em casa